Bom dia pessoal, estamos aqui no rio Tietê, acabamos de chegar, olha o nosso amigo Lourenço aí, dá um salve aí Lourenço, um abraço meu amigo Denizão. E aí Deniz, pesca, vamos pescar hoje nego, aí ó, aí ó, vamos botar para lá, o tio Lau já está pescando, já tem uma meia hora, olha lá, manda um abraço para o rapaziada aí ó, meu amigo aí que me deu a fieira aí ó, só que aqui está muito enroso meu amigo, hoje não vai dar para usar ela não, mas na próxima ela vai estar usando, agradeço você de coração aí, rapaziada lá de Getulina, que nós topamos lá hoje lá no Fábio, camarão de qualidade lá em Nassatuba, Avenida Presta de Maia, e tamo aí, manda um abraço para o meu amigo Adair, Adair Rodrigues, que acompanha nós no canal, Anderson Bordoledo, lá de Araçatuba, e tamo aí, vê se nós levanta os bichos aí ó, ó, o dia está bom hoje, o Jajá disse que está prometendo aí, dá um salve aí, hoje ó, hoje não vai pescar, o tio Lauzão vem ali ó, vou desafiar o tio Lauzão hoje lá, aí ó, Creitinho, a próxima vez você vem com nós, vagabundo, aí Denizão, canal Deniz Pesca, lá vai dando like lá, Deniz Pesca, a próxima ele vai vir com nós aí, e Deus abençoe todos vocês, vamos ver se nós levantamos uns peixes aí, rapaziada lá de Getulina, aí ó, já está comendo Lourenção, ó, vamos cair para a água, pegamos o camarão lá de qualidade, ó, tá tudo vivinho, Nassatuba lá, nosso amigo Fábio, Pacheco Casa de Pesca, Avenida Presta de Maia, estamos juntos aí, e vocês que vão assistir o vídeo aí, vai dando like, que é muito importante para a gente, e mais tarde tem Tucuna Arena no canal, tchau, obrigado e aperta no vermelho. Ah, não, pessoal, aí, pessoal, está demorando. Alô, obrigada, tem o CD do Tucuna na cabeça, aí, pessoal, liga. Olha o peixe aí, pessoal, primeiro do dia, no meu amigo Denizão, aí, Denizão, amarelinho cor de ouro aí, Denizão, e vamos atrás de Maia, pessoal, engoliu, ó, primeiro do dia, sabadão, e vamos atrás dos brutos, vamos atrás de Maia, pessoal. Tá demorando, pessoal, mas ele vai saindo. Tá demorando, pessoal, mas ele vai saindo. Cadê o bruto? Tá demorando, mas ele vai sair, já, 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 quase, hein? Tá demorando, mas ele vai sair. Ô, bruto, pessoal, olha aí, pessoal, tá demorando. Pai. Olha aí, pessoal, mais um amarelinho, cor de ouro. Maia, cupim do bicho. Tá demorando pra ele ver, hein, pessoal. Mas vamos atrás de Maia, perdi o camarão ali, pessoal. É, mais da metade do camarão, só ficou um pouquinho. Fui amarrar na vara, cara. Fui amarro o camarão na vara, que desamarrou. Fiquei meia hora ali, que tava fundo ali, batendo o pé, batendo o pé. Consegui pegar, mas abriu a boca. E saiu fora um porre. Fiz um pouquinho de camarão, mano. Ainda bem que lá em cima tá bom de camarão. Não tava fudido. Não mole, não, filho. Não sei se sai mais um bruto aqui. Tá demorando. Cadê o bruto, pessoal? Tá demorando, mas ele vai sair, pessoal. Tá diminuindo o vento. Tava ventando demais. Vamos ver se sai mais um bruto aqui. Vamos ver se sai mais um bruto aqui. Aí, pessoal. Aí, bruto. Demorando, mas ele veio, pessoal. Briguento. Aí, pessoal. Mariano, azulzinho, pessoal. Um azul. Azulzinho, aí, pessoal. Um azul bonito. E vamos atrás de mais, pessoal. Olha aí. Tá demorando pra ele ver, hein. O que você veio aí, pessoal. E vamos atrás dos brutos. Ué, ó. Você veio dois lugares aqui agora. E vamos atrás de mais. Tá demorando. Ficou só pouco camarão. Cadê ele? Cadê o bruto? Vamos ver se vem outro, pessoal. Joguei uns camarão aí, pessoal. Olha só muito bem. Tá demorando. Nosco, sorta, fi. Tá demorando, pessoal. Arroba bruto. Aí, pessoal. Tá demorando, pessoal. É azul, pessoal. Pessoal, desse jeito. Briga boa. Tá demorando. Não tem osco aqui embaixo, pessoal. É um amarelo. Amarelo, pessoal. Aí, vai começar, hein, pessoal. Tá demorando. Mas ele vai vir. Aí, vai ver um bruto com léu, véi. Tá demorando. Vai que escapa, hein. Vai que o bruto escapa, pessoal. Vamos lá na mão aqui. Já arrancou o monstro, hein. Pra tá mostrando. Jogar dos bruto, pessoal. Tá demorando. Joguei bastante camarão aqui, pessoal. Jogou bastante mesmo. Ficar os bichos que pegaram agora. Tá demorando. Dura o enrosco que tem aí. Jogar dos bruto. Tá demorando, pessoal. Ele vai sair. Tá demorando, pessoal. Não tem rosca. Complicando isso, esse enrosco aqui. Vou dar uma treca mais, pessoal. Aô, bruto. É, brinquedo. Aê, brinquedo. Aê, brinquedo. Amarelo, cru de ouro. Aê, brinquedo. Aê, pessoal. Amarelo. Engoliu o anzol, filha da mãe. Não é grande, não. Mas já já vai sair um azulão aí. Em nome de Jesus. Vamos ter que matar, pessoal. Devagar de sempre. Tá demorando. E aí. Eu vou falar desse pute mais amigo. Ai, não, Jesus, amado, solta isso, tá demorando, pessoal, ele mora, ele vai vir, cadê o glúto, o bruto, é bruto, pessoal, tá demorando, briguento, briga, ai, pessoal, amarelo bonito, ai, bicho aí, bonitão, demorando, mas ele veio, vamos atrair demais, meus amigos, vamos atrair demais, meus amigos, vou trazer o o bruto, o bebê, posso, ai, Ai... Nossa, cara... Rapaz do céu... Eu não entendi o negócio disso... Ai... Ai, pessoal... Na boca ali... Devagar e sempre, pessoal... Olha o companheiro aí, ó... Aê... Olha o bruto aí, ó... Amarelinho cor de ouro aí... Cor de ouro... O companheiro lá de Araçatura... Só segurou, só... Aí, ó... Tá demorando, mas vê aí, ó... Pega o bicho aí, ó... Aí, ó... Aí, ó... Perdi, cara... Perdi, cara... Lógico que era... Foi igual a dia que eu peguei uma aguila, rapaz... Eu tava... Tava filmando, cara... Mas eu não filmo essa fisgada sua, não... Não... Porque eu tava filmando o seu ainda... Lá eu tava filmando lá, cara... Eu joguei a vara... Pá... Eu ergui assim... Deu ponta... O chancoro vai comigo, agora, hein... Olha lá, velho... Deixa eu ver se eu quero entrar... O outro lado tá enroscando, cara... Tô falando com o seu, o negócio é aqui, ó... Tá aqui, meu... Tá demorando, mas ele saiu, pessoal... Amarelinho... Vai roscar lá no gaia mole... Amarelinho vai sair... Vai... Tá demorando, mas ele saiu... Olha aí, amarelinho... Tá dando os amarelinho pequenininho também, né... Olha aí, ó... O bruxo... Eu venho sozinho de moto aqui tem hora, moço... Lá de Lins aqui... Tô de moto... Vem... Independiente... Hã? Independiente... Mãe trai dos bães